Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souls e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Fred Krueger, e eu vou aqui com essa build certo basicamente, e pelo título vocês já devem ver como é que ela tá funcionando, basicamente eu não vou deixar esses caras fazer gen, mano, tentar regredir o máximo gen, não tomar o quinto gen, nem ferrando, tá ligado, então nosso intuito aqui é bloquear gen, tá ligado? E essa build consiste no... Pop goes the weasel, toda vez que eu engancho o survivor, eu tenho 45 segundos pra chutar qualquer gerador, quando eu chuto, esse gerador tem um regresso instantâneo de 25%, eruption, basicamente quando eu chuto um gerador, ele vai ficar numa hora amarela pra mim, eu vou ativar o perk, tá bom? E depois que eu ativar esse perk, qualquer gerador que eu chutar vai ficar amarelo, e daí quando eu derrubar alguém com M1 normal, dando um hit e alguém derrubar, esse cara vai... os geradores, todos os geradores que ficaram amarelos que eu chutei, vão explodir e regredir em 6% instantaneamente, e depois esse perk tem um cooldown de 30 segundos pra poder chutar outro gen e voltar com o efeito do perk, certo? Então comba muito bem com um pop, eu dou um chute com um pop e um gerador, depois eu tento chutar o máximo de dinheiro possível, e daí quando eu derrubar alguém, lá, eu vou explodir todos os geradores. Surge, basicamente, se eu derrubar alguém dando um M1 no cara, se eu derrubar ele dando um hit normal mesmo, até porque o Fred só tem um hit normal, né, pra derrubar, é... os geradores que estão perto, que estão a 32 metros, vai explodir, certo? Então basicamente é isso, e pra... além do eruption fazer o gerador explodir, o Surge vai fazer o gerador explodir também e vai regredir em 8% gen, mano, então imagina, eu consigo regredir um gen, ó, tem 25% do pop, tem mais 6% do eruption, tem mais 8% do Surge, então eu consigo voltar o gerador mais de 40%, o bagulho é muito doido, mano, cê tá louco. Não, pera, 40% não, é 39%, é, enfim. E eu tô com um tinker, basicamente, quando um gerador chega em 70%, é, me notifica na tela que esse gerador tá nessa, nesse bagulho aí, né, em 70%, e eu fico sem raio de terror. E, então, basicamente, eu posso chegar no gerador lá, eu sei que vai tá 70%, que o jogo vai me avisar isso, eu vou chegar lá sem raio de terror, e eu posso dar um TP, porque o Fred tem o poder do teletransporte entre geradores, né, Então, gerador ativou, eu já dou um TP lá se eu tiver com o poder, e aí GG, não fazem o gen e dá chuto pra ativar todos os outros perks, mano. Aqui eu vou com o Nancy's Masterpiece, basicamente, quanto mais gente tiver no meu mundo dos sonhos, mais rápido vai carregar a minha barrinha pra eu poder teletransportar pro gerador. Então, basicamente, quanto mais gente no sonho, mais rápido eu vou conseguir dar TP, e mais rápido eu vou conseguir patrulhar esses genes aí, e não deixar eles fazerem, velho. E aqui eu vou com o Blue Dress, basicamente, ele vai aumentar o tempo da cura e da reparação de gerador, então eles vão fazer mais lerda essas duas ações aí, tá ligado? Então, eu tô usando ele pra isso, então quanto mais eu puder ferrar eles fazerem gen, eu vou, então esse Adão aí ajuda muito nisso, mano. Então, esse é o nosso intuito, não vamos deixar esses caras fazerem gen, mano, não vão, vamos encher o saco deles, eu quero matar os quatro com nenhum gen feito, será que nós conseguem? Bora pra partida! Ok, bora lá, bora lá, velho. Deixa eu ver se eu tô gravando, porque eu sou meio louco, às vezes eu já gravei várias partidas aí que quando eu olhei não tava gravando nada. Ok, já dei de cara comendo aqui já, mano, que viagem é essa, velho? Ok, já chamou um cara aqui, já vamos pegar o hit nela, que eu tô beitando a janela, mas o long hit do Fred não tinha nem como eu errar esse hit aqui, por mais que eu caísse no fake, ela já tomou o hit, já virou pra cá, vou botar uma pocinha aqui, vou botar outra pocinha aqui, vou ver o que ela vai fazer, ela só vai correr reto mesmo, é bom conseguir uma Down agora, que aí eu já consigo... Vambora, amiga, já consigo ter uma pressão boa de mapa aí pra já dar um TP e dar um pop em algum jeito, pode já tá acabando, né, não sei. Ó, eu falei, mano, o bicho já tá comendo, velho, cê é louco, mano, será que dá tempo, velho? Dá um pop lá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, acho que não dá, se tiver duas pessoas não dá, então tinha duas pessoas, com certeza, já sei que tem duas pessoas aqui, perfeito, vamos pegar essa, nem sei quem mesmo, já acabaram um gen, cê é louco, velho, eu dei uma tise super rápida e já acabaram um gen, será que ela vai cair nisso aqui? Caramba, o bagulho não tem saída, velho. Oi, amiguinha! Nossa, ela caiu, velho. Ela caiu, aí, mas deu certo de qualquer forma. Ok, vambora, família, vambora. Caralho, velho, ela deu 10 de hard, quase deu certo pra ela, mano. A lenda, bom, ok. É, o tinkerer me ajuda muito nessa build, só que a gente já tomou um gerador, não deu tempo de ir no gen, eles devem estar de prova e se rushando o gen pra caralho, então a gente vai ter que penar pra ganhar isso aqui. Não vai ser nada fácil, vambora, família, vambora. Hum, tá, nenhum gen tá tão avançado assim, porque senão eu já tinha ativado meu tinkerer. E se eu ativar meu tinkerer agora, a gente já dá o TPzão pra lá, que a gente já carregou o nosso TP de volta, vambora. Vou botar uma pocinha aqui, mas ela não vai ficar aqui, não. Eles só vão correr reto mesmo. Agora eu vou dar um walkzão pra cá, vou voltar, beleza. Aqui tem alguma parte de alguma coisa? Não, então a gente vai conseguir hit nela, perfeito, vambora. Headzão bolado, tem uns caras aqui no meio já. Eu vou dar um pop aqui, então. É, pra voltar logo eu já ia perder o pop, né, então é bom a gente já dar o pop pra já ativar o nosso eruption também. Vou botar uma pocinha aqui. A mina ficou aqui, beleza, já pisou na poça. Já dá uma lerdeza nela ali, beleza. A gente vai conseguir voltar esse jeito inteiro se a gente derrubar essa mina aqui. Ela pula. Nossa, aqui, deu bom, deu bom pra caralho. Não tem ideia de rage. O gerador nem explodiu porque a gente já tinha voltado ele inteiro. A lenda viva, mas ok, né, fazer o quê? Fazer o quê? Pelo menos a gente conseguiu voltar ele todo, isso que importa, mano. Vambora. Já temos o nosso TP de volta. Se tiver algum gen acabando, a gente já vai lá e já dá o pop. Vamos ver. Tá, os gens não estão tão longe de mim. A gente tá até que bem, velho. Eu vou pedir que eu vou dar o TP pra cá porque eu sei que tem alguém aqui. Ok. Eu expulsei ela um pouco antes. É, eu vou dar a volta por aqui que eu acho que ela pode vir pra esse lado aqui. Não, não veio, tá? Ela foi pra lá. Ou ela só voltou mesmo. Tá, ela tá aqui, beleza. Ah, aqui tem uma pallet, mas eu já dropei essa pallet. Eu vou dar a volta por aqui que ela vai pegar a janela. E daí já consegue o hitzão nela aqui, beleza. Vambora, amiguinha. Vambora, 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 vambora. Tá uma pocinha aqui, né? Só pra botar. Pera, pra onde ela foi? Ela virou aqui. Droga, velho. Ela dá a volta por lá e vai por lá a janela. Então eu vou dar a volta por aqui mesmo. Aqui é uma pallet muito boa. Mas se eu botar isso aqui não tem muito o que ela possa fazer. Ela vai fazer ela pisar. Dá a volta e... Eu acho que eu não vou no gen não, velho. Eu vou derrubar ela aqui. E agora eu vou no gen. Agora eu vou no gen, velho. Vambora, 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 vambora. Será que eles acabam? Nossa senhora. O bagulho quase acabou, velho. Você tá louco, mano. Ok, ok. Já ativou outro tinker. Você tá maluco. Que isso, velho. Você tá louco, mano. Já bate nela aqui, velho. Carai, você tá maluco, piote. Já chuta essa pemba aqui. Vambora. Fica maluco, velho. Eu tinha que conseguir explodir. Derrubar alguém pra explodir o gen, velho. De que eu pra lá e volto. Se eu conseguir derrubar ela aqui, os dois gen vão explodir. Vamos ver se a gente consegue derrubar ela a tempo. Aqui vai ter uma janela. Ela vai conseguir pegar a janela. Ai, eu tentei comitar aqui o hit. Que eu ia explodir aquele gen ali, tá ligado? Não, não vou nela. Não vou nela. Não, não, agora eu vou sim. Porque ela foi pra um looping ruim, velho. Já curaram outra Nancy. Caramba, velho. Tá, vamos derrubar essa mina aqui. E vamos enganchar ela. Ela vai ter dead hard. Então a gente só espera o dead hard dela. Não tem, então já explodimos aquele gen lá. Tá, tá voltando até agora então. Beleza. Isso é bom, isso é bom. Já tô vindo outro gen aqui na minha direita quase acabando. Meu Deus do céu. Essa é a partida perfeita pra fazer essa build funcionar, mano. É da maluco. Vambora. É o do meio, né? Tá, voltaram pra cá? Voltaram. Então eu vou dar o chutinho aqui. Não, calma. Ainda não vou dar o chute pra ativar o eruption. Ativando o eruption quando eu derrubar alguém. Tá, eu vou dar um TP lá então. Eu vou dar um TP lá. Não vou fazer isso aqui do meio. Ok. Já dá o popzão aqui. Beleza. O cara correu. Tá. Beleza. Tá, tá, tá. Era pra eu ter chutado então. Tá, ela vai correr pra lá. Não vale a pena ir lá. Já ativaram o tinker do meio aqui, mano. Já vamos tentar voltar aqui no girador do meio diretão, velho. Vambora, vambora, vambora. Eu acho que eles vão acabar. Se tiver dois, eles acabam. Vamos ver. Tá, não acabaram. Beleza. Já vamos chutar essa pembac aqui então de novo. Meu Deus do céu, velho. Você tá maluco, mano. E agora eu tenho que conseguir tentar derrubar alguém, talvez. Vou fingir que eu tô voltando lá. Pra expulsar ele um pouco do girador. Mas eu não vou voltar. Agora eu vou voltar pra cá. Exatamente. O cara vai colar no gem. Oi, miguinha. Tudo bom? Eles acharam que eu tinha dado TP, talvez. Hoje eu vou falar de novo. O girador tá amarelo. Então, se eu conseguir derrubar essa Nancy, eu vou explodir o girador lá. Vamos ver. Ok, perfeito. Conseguimos explodir o gem. Então, eles estão incapacitados agora. Eles não podem fazer o gem por 14 segundos. Vou tentar enganchar essa mina o mais rápido possível. E voar lá naquele girador. Vambora, 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 vambora. Beleza. Eu acho que é aquele. Eu não tenho certeza agora. Mas eu acho que é aquele lá sim. Ok, era esse aqui mesmo. Perfeito. Já dá o popzão aqui. Vambora, vambora. Caralho, velho. O bagulho tá funcionando, mano. Vou dar o mol aqui, pra cá. Ai, caralho, cadê eu? Pelo amor de Deus. Meu Deus, cadê eu? Caralho, que viagem. Agora que eu entendi, mano. Agora que eu entendi, velho. Meu Deus, eu me perdi completamente, mano. Já ativo outro tinkerer lá. Meu Deus do céu. Vou vir pra cá. Ok. É, não vai ter muito o que fazer. Eu vou ter que... Ah, tá, achei que era outro tinkerer, mano. Não, não, não. Outro tinkerer não. Tá safe, mano. Você é louco, velho. Aqui já tem um gancho, mano. Só que eles vão acabar aquele gen lá do meio. Acho que eu não vai ter muito o que eu fazer. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver se a gente consegue. Ah, ela conseguiu acabar. Aqui tinham duas pessoas, pode crer, velho. Ai, droga, mano. Tá muito difícil, velho. O J-Rush tá comendo solto aqui, mano. Você é louco, velho. Muito complicado, mano. Eu acho que essa mina não tem dead hard. Então a gente só derruba ela aqui. Safe do safe, mano. Vambora. Ok? Eu tinha que ter lá do pop naquele bagulho, daquele gen lá mesmo. Mas ok, a vida. Tem o cara me seguindo. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Essa mina já morria. Talvez ele quis me seguir pra tentar salvá-la de alguma forma. Mas era muito difícil ela salvar. Agora tem o pop. Então tem o tinkerer. Vamos ver se voltaram pra cá. Voltaram mesmo. Eu vou dar o pop aqui, mano. Opa, não. Vou dar o pop, não. Não vou dar o pop. Vou vir pra cá. Vou dar o fiozinho nesse gerador aqui que tá quase acabando já. Meu Deus do céu. E vamos matar essas arena agora, mano. Quando ativar o tinkerer daquele gen ali, nem se eu vou ali, tá ligado? Vambora, vambora. Você tá maluco, velho. A build... A partida é perfeita pra essa build, velho. Só que eu tenho que fazer as escolhas certas. Porque essa build aqui não garante que eu vá conseguir conter o gen, tá ligado? Vocês estão vendo, né? Você tem que fazer as escolhas certas na hora certa. Pra talvez conseguir. Eu vou derrubar essa mina. É, e vou deixar fazer aquele gen, porque eu não tenho nada que eu posso fazer aqui. Meu Deus, apertei o botão errado. Meu Deus, eu dei misclick, velho. Eu dei misclick, velho. Tudo que não podia acontecer é eu dar esse misclick, mano. Meu Deus. Meu Deus, não, velho. Que misclick foi esse que eu dei, mano. Eu vou dar a volta por aqui. E consigo derrubar ela, tá. Consegui explodir aquele gen lá. Não tem nenhum tinkerer ativo ainda. Beleza. Caralho, mano. A bosta que eu fiz, velho. Eu apertei o botão da poça sem querer, mano. Isso é louco, velho. Se essa mina morrer, seria excelente. Mas não, morre, né? Ela morre. Perfeito. É a mina que morre. Tá. Eu vou pra lá, se pá. Eu vou andando, mano. Eu acho. Acho que eu vou andando aqui. Não ativou o tinkerer ainda. Talvez eu possa dar de cara com alguém aqui. Tá. A mina tá aqui mesmo. Tá. Eu não sei se já vai estar acabando o gen da biblioteca. Vamos ver. Vamos dar o picão aqui. Vamos voltar essa pemba aqui mesmo. Já deixa ele com eruption já. Perfeito, mano. Agora a mina vai correr retão pra lá. Eu tô com o meu tp, então se ativar um tinkerer eu posso ir direto no gen. Tem dois só vivos agora. Eu vou conzonar por aqui. Ela tá campando essa parte aqui, pode crer. Vamos só então quebrar. Beleza, mano. Essa parte aqui é a mais safe do jogo. Então não tem nem muito o que eu fazer quanto a isso, tá ligado? Tem nem muito o que fazer, velho. Vambora. Vamos pegar a chase com essa mina agora. Ela vai correr pra um lugar que não tem nada. Pra tentar counterar alguma coisa aqui. Vou dar a volta por ali. Vou pular aqui. Agora vou pular aqui. Quase que eu consegui esse mindgame. Eu sabia que ela ia atacar safe do safe, mano. Ela podia muito bem me cegar, mas não vai cegar, tá? Eu tô com tinkerer, então eu posso cometer a chase nela. Se o cara for acabar o gen, eu vou saber. Então tá safe. Ela vai querer me beitar. Aqui tem janela. Quer dizer, pallet, pode crer. Aqui tem outra pallet, mano. Nossa, ok. Acho que ela vai reta agora. Ela foi reta, ela foi reta. Jogou bem demais, mas aqui a gente consegue derrubar ela. Conseguimos explodir. Aquele gen lá é perfeito. Vamos só pegar ela aqui então. Vamos enganchar, mano. Caralho, você é louco, velho. Ali não tem mais gancho, tá? Aquele cara tava naquele gen. Eu poderia até ter dado TP lá. Mas eu não gosto muito de fazer lag. Então vamos só enganchar ela aqui. Caralho, esse mapa aqui tá forte. Pegaram a RNG muito bom, velho. Muita pallet, mano. Agora eu vou dar o TP direto. Vou dar o Popsipar que ele vai ter ido salvar aquela mina ali. Ele vai ter ido pra perto do gancho pra poder conseguir salvar ela. E já conseguimos conterar bem o gen. Já salvou, obviamente. Dá pra entender o que eles vão fazer. Eu vou dar a volta por aqui que eu acho que pode dar certo. Vamos ver. Ok. Acabou que eu ouvi a Nancy de novo. Eu não queria a Nancy, velho. Eu não queria a Nancy, mano. Mas se o cara voltar pra aquele gen agora, ele tá com a Corruption, velho. Então eu posso... Eu fingir que eu vou voltar pra lá. Ok. Aqui ela vai cair. Aqui ela não tá no lugar muito bom, não. A não ser que tenha uma pallet aqui dentro da sala, mas não tem. E aí é GG pra ela, mano. Vambora. Vou pegar ela de novo. Mas pode ser que ela tenha o DSzão, né? DSzada de bobeira. Vamos ver. Oi, será que a gente prende ela? Não, não prende. Agora tinha uma forma de prender o DS. Que o cara tinha colisão com ele depois que ele pulasse do colo. Daí tu prende ele no cantinho, tá ligado? Daí ele pulava do DS e ficava preso no canto. Cara, isso é louco. Vou botar uma poça aqui. Eu sei que ela não vai... Oh, e é, amiguinha. Ela esperou pausar o Dead Hard, mas eu sabia que não ia dar tempo dela fazer nada quanto a isso, mano. Vambora. O cara ativou o Tinker lá, o que é perfeito. O que é simplesmente perfeito. Ativar um Tinker do meu lado, velho. Eu já posso poder pegar uma case com ele diretão. Vambora. Oi, Nancy. Tudo bom? Tudo bom, amiguinho? A lenda viva, velho. Ok. Caramba, mano. Que partida foi essa, velho? Se eu não tô com essa build, eu não ia ter a mínima chance. Olha isso. Eu tive que jogar de forma perfeita aqui, velho. Fingi que ia pra lá e voltei. E aqui ela caiu no Mind Game. Não tem muito o que fazer, fiote. Cê é louco, mano. Caralho, GGzão. Aqui não tem mais gancho, né? Tá maluco, velho. Olha isso. Como é que essa build foi efetiva. Mas cê vê, né? Se tu não fizesse escolher a certa e tomar um gen rushzão bolado, tu perde, mano. Tomei quatro genes mesmo com essa build. GG pra caralho, mano. Cê tá é louco, fiote. Nossa senhora. Que tenso. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Caraca, tive que penar pra ganhar isso aqui. Esse jogo é totalmente survival side. Muito complicado, mas conseguimos counterar esse gen rushzão bolado aí. E foi nice demais. Cê viu que a build é efetiva. Só que cê tem que continuar fazendo as escolhas certas, senão você perde. E não tem muito o que fazer, mano. Mas se vocês quiserem, eu trago essa build de novo, fechou? Que ela é muito legal, muito maneira de usar. E quando cê toma um gen rushzão assim, é muito... É muito satisfatório tu tentar counterar com o pop e tal, com os perks. É bem legal, mano. Bom, fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? E eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. Um abraço. Um abraço.